Uma criança de dois anos, dois anos morreu após um incêndio atingir a casa dela em Taguatinga. Mas até aí tudo bem, o que teria acontecido, tudo bem não, mas o que teria acontecido, né? Infelizmente temos acompanhado aí vários casos de incêndio, mas gente, o detalhe trágico dessa história é que o incêndio pode ter sido causado por conta de uma vela, uma vela acesa dentro da casa. Essa criança estava lá próxima. A Lari Batista está aqui, ao vivo, e tem mais informações, né, Lari? Porque fora a trágica para essa família, a morte dessa criança lá na QNL, teria sido então motivado mesmo o incêndio por conta de uma vela? Foi isso? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Cadengue. Pois é, boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Balanço. Infelizmente uma tragédia ali na QNL 16, conjunto B de Taguatinga. Os vizinhos acordaram, né, ali no meio da madrugada, por volta de 5 horas da manhã, com um choro muito alto de uma criança. E eles notaram, inclusive, que já havia ali muita fumaça na rua, um cheiro muito forte e um fogo bastante alto também. Então, por isso, começou ali, né, minutos de desespero para tentar salvar essa criança que estava dentro de casa sozinha. A vizinhança, testemunhas até tentaram ali abrir o portão e invadir essa residência de Taguatinga, mas não conseguiram. E o corpo de bombeiros, então, foi acionado, foi até o local e fez, então, esse resgate, né, essa tentativa de resgate dessa criança de 2 anos de idade. Mas, infelizmente, ela não conseguiu resistir a esse incêndio e faleceu. De acordo com as investigações, Taguatinga, essa criança estava sozinha dentro do quarto. E o que já foi informado pela Polícia Civil é que, dentro desse quarto, tinha uma vela acesa. E ela teria sido, então, a causadora de todo esse incêndio. Claro, a polícia começou essa investigação, ouviu testemunhas com o objetivo de entender também por que essa criança estava sozinha dentro de casa. A mãe dela, inclusive, chegou ali após um incêndio bastante alterado, desesperada, estava fora de casa. A versão que ela deu para a Polícia Civil é que ela teria saído ali no meio da madrugada para comprar outra vela, porque a energia da casa onde essa criança vivia e também essa mulher foi cortada há pelo menos dois dias. Então, elas estavam ali sobrevivendo mesmo à base dessas velas, né? A iluminação era feita por essas velas, então ela teria saído para comprar uma nova vela em um bar ali perto da região. Mas, de acordo com a polícia, essa versão vem sendo ali um pouco analisada para ver se é verdade ou não. Porque, de acordo com familiares, testemunhas e com a Polícia Civil também investigando, e, infelizmente, essa mãe é usuária de drogas, permaneceu muito tempo fora de casa. Então, essa criança, infelizmente, morreu dentro ali do seu quartinho, não conseguiu se defender a tempo. E a gente, infelizmente, ficou sabendo dessa tragédia, cadê? Olha, Lari, meu Deus, meu Deus, com a informação que você me trouxe. Essa informação eu não tinha de que a criança estava sozinha em casa. A Lari Batista acabou de falar que a criança estava sozinha em casa, a energia tinha sido cortada, por isso eles estavam lá sobrevivendo à base de velas. Infelizmente, pegou fogo o quarto da criança. Mas é um bebê, não é nem uma criança, é um bebê de dois anos, né, Lari? Então, a 17ª está investigando, a Polícia Civil está no caso. Daqui a pouquinho você volta, viu, Lari, trazendo mais detalhes dessa história, porque eu acredito que há, sim, aí, total responsabilidade dessa mãe, deixar a criança sozinha, cheia de vela em casa, gente. Que isso? Vamos acompanhar, a gente tem que investigar, e a Polícia está no caso, a perícia vai ser feita também, e tomara que a gente possa chegar aí ao que realmente aconteceu. Uma tragédia para essa família.